Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos ao Beltrão Box. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o grandioso sucesso da música sobre, da nossa maravilhosa Juliette Freire, com a dupla Israel e Rodolfo. Justamente por isso, estou com o cacto aqui para representar a rainha dos cactos, a Ju, e também de chapéu, para representar a dupla Israel e Rodolfo. Então, já deixe um like nesse vídeo, se você não for inscrito no canal, se inscreva nele, ative o sininho e bem-vindos a mais um vídeo sobre a nossa maravilhosa Juliette Freire, aqui no Beltrão Box. A música sobre foi lançada no dia 16 de dezembro de 2021, nas plataformas digitais. Por sua vez, o vídeo da canção, o qual integra o show do álbum Ao Vivo, em Brasília, da dupla Israel e Rodolfo, foi lançado no dia 17 de dezembro. O estilo da música mescla o sertanejo com o baião, um ritmo popular no nordeste do Brasil. Com pouco tempo de lançamento, a música sobre mostrou ser um grande sucesso, atingindo rapidamente um milhão de plays no Spotify. Atualmente, a canção possui pouco mais de 5 milhões de execuções nessa plataforma. No YouTube, o vídeo da música também está bombando, e atingiu a incrível marca de 11 milhões de visualizações. Na última segunda-feira, tanto Rodolfo quanto a Juliette comemoraram esse grandioso feito no YouTube, e postaram agradecimentos ao público nos stories de seus perfis no Instagram. Como vocês sabem, eu moro em Goiás, e por aqui, a música não para de tocar, principalmente nos barzinhos e nas rádios. Aliás, a Juliette postou em seu Instagram recentemente, algumas fotos da gravação de Sobre, e perguntou para os cactos quais músicas ela deveria cantar em sua primeira turnê. O Rodolfo respondeu nos comentários que gostaria que Sobre integrasse o show. E, aliás, na live que a Ju fez com a dupla Israel e Rodolfo, no lançamento da música, ela falou um pouco sobre o processo de gravação dela. Vamos conferir. O que você achou de participar dessa música maravilhosa que nós gravamos? Cara, foi muito... A música é muito bonita. A música é muito bonita. Quando tu me mandou, quando vocês me mandaram, vocês tinham me mandado duas músicas. E quando eu escutei essa música, e a galera daqui de casa, todo mundo ficou cantando a música. Todo mundo ficou cantando a música. Caramba! Essa música... Você sabe quando a música vai fazer sucesso? Quando as pessoas ficam cantando imediatamente. E aí, tu ainda fez assim... Não, Ju, eu acho que essa daqui... Eu vou falar. Eram duas músicas. Uma falava sobre história de vida, assim, sobre família. E essa outra falava... Tinha um ritmo mais assim... Falava sobre amizade, amor, não sei o quê. Era uma música mais dançante. Aí eu falei assim... Cara, essa daqui, eu tenho certeza que é a hit. Aí tu... Ainda eu falei... Quer apostar comigo? Aí você depois fez. Você tava certa. Pra você ver, eu não tenho nem seis meses de artista. Mas eu já tenho, ó... Aponta a música. E essa daqui vai dar certo. Eu quero aproveitar esse assunto que nós estamos falando aí dos fãs. E também agradecer a todos os fãs que estão, assim, fazendo de tudo. Pra nos ver felizes. E automaticamente eles também estão felizes com as nossas conquistas. Obrigado por todas as votações. Obrigado por tudo que vocês estão fazendo por nós. E os fãs também que super respeitam, né? A amizade, minha e da Ju. É uma pessoa que a gente se conheceu naquele turbilhão lá, que é o BBB. Uma confusão de sentimentos, enfim. Mas é uma pessoa que a gente vai aí levar pra uma vida inteira. O carinho, o respeito. Muito obrigado a todos os fã-clubs. De pessoas que gostam dessa junção. Juliette e Rodolfo. As Rodete e a Judolfo. Muito obrigado a vocês que nos respeitam. Nos tratam com carinho. E nos querem bem. Nos querem bem. A gente é muito feliz com todo o carinho de vocês, tá? É sobre isso. É sobre isso. E durante os bastidores da premiação Melhores do Ano da Rede Globo, a Juliette cantou um trechinho de sobre com a dupla Israel e Rodolfo. Vejam só. Estou aqui pra falar desse projeto lindo, que foi uma honra gravar o DVD de Israel e Rodolfo. E a nossa música é sobre... Oi, é sobre o mesmo assunto, o mesmo interesse. É sobre você. Oi, vim falar de vontade, de possibilidade. É sobre saudade. É sobre brigar. É sobre o juga. Paz da paz do mundo. Que separa. Quem tinha que estar junto. É sobre a nossa volta. Ai, ai, ai. Você sobre mim. Nós sobre a cama. É sobre amor de sobra. É sobre perdoar. E nunca mais Ir embora Oi E uma curiosidade que poucas pessoas sabem É que a música Sobre não seria uma parceria do Israel e Rodolfo com a Juliette O compositor da música falou mais sobre isso Olhem só Esse trabalho novo do Israel e Rodolfo A música Sobre Que ele gravou com a Juliette É uma música nossa Eu cheguei nos meninos e falei Cara, grava essa música Essa música é uma pancada E pra você ter uma noção De início A minha pretensão, a minha estratégia Era de colocar o Israel e o Rodolfo gravar essa música Com a Ivete Você entendeu? Ia dar uma quebra de padrão massa Com a Ivete Porque assim, ela é um baião Ela é uma música mais nordestina e tal Mas tipo assim A gente tava um dia na casa da do Rodolfo Conversando com o Israel Eu falei Israel, por que não a Juliette? Acabou de lançar um trabalho agora e tal E eu acho que eles compraram a ideia E foi massa E uma das perguntas que mais fazem para a Juliette É sobre o relacionamento dela com o Rodolfo Em o Space no final de janeiro Ela comentou sobre isso Vamos conferir Juliette, quando vem o noivado com o Rodolfo? O Brasil inteiro espera você nesse momento? Do nada Do nada Não, mulher O povo me xipa O povo me xipa com homem, mulher Com todo mundo O povo tem isso Não, eu não tenho nada com o Rodolfo A gente só é amigo A gente fez uma música, inclusive, que se chama Sobre E é isso Rodolfo tem um monte de paquero Também tem uns meus E tá tudo bem Vem cá E essa música nova? Um trechinho pra gente? É Deixa eu lembrar Porque eu só faço essa letra Mas eu vou lembrar É Oi É sobre o mesmo assunto O mesmo interesse É sobre você Oi Vim falar de saudade Quer ver ou errar? De possibilidade É sobre saudade É sobre vingar É sobre orgulho Faz a paz um tumulto E separa Quem tinha que estar junto E eu vou aproveitar esse vídeo Para falar para vocês Qual é a minha música favorita da Juliette É justamente sobre, pessoal Sim, eu sou apaixonado pela letra dessa canção E escuto todo santo dia E para vocês Qual é a música sua favorita da Ju? Escreva nos comentários E compartilhe conosco Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo até aqui Aliás, se você chegou até aqui Escreva sobre Juliette Para deixar um carinho especial para vocês Um beijão a cada um e a cada uma Deixe um like nesse vídeo Se inscreva no canal E também ativem o sininho Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho